E agora a participação da Rádio 88FM de Porto Seguro com o Tarciso Vieira. Alô, Tarciso, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Ministro da Saúdeira. Como é isso? Qual será a estratégia de investimento em nossa cidade para receber tanta gente? Já que o nosso aeroporto não comporta mais, inclusive aeronave maior. Não tem espaço mais para ser um transporte de aeroporto. Fala-se na construção de um novo aeroporto. O que tem de planejamento do governo, do Ministério nesse sentido? O Tarciso, nós temos todo um planejamento que está sendo revisto, porque ele é bem anterior a este momento que nós estamos vivendo, ele é de 2008, está sendo atualizado e ele objetiva principalmente o apoio do Ministério do Turismo a aeroportos regionais, que é o caso, em destinos com grande apelo turístico. Portanto, nós vamos abrir um edital e, evidentemente, tanto a Prefeitura quanto a Secretaria Estadual de Turismo da Bahia vão apresentar as suas demandas. Eu espero que esta demanda esteja presente e vou me lembrar da lembrança que você faz aqui por intermédio desse nosso bate-papo da importância do aeroporto de Porto Seguro para o desenvolvimento e a consolidação do turismo na Bahia. Mais alguma pergunta, Tarciso? Sim, que é a segunda pergunta, porque a outra porta de entrada importante também do aeroporto para nós seria de cruzeiros marítimos. Eles não aportam aqui por falta um porto, e Léo é a cidade mais próxima que recebe. A gente ressente muito disso, a importante política que vem do cruzeiro marítimo. E nós vamos ter alguma relação para o planejamento que se tem aqui com o porto, para saber se os meus ministros têm esse estudo do seu ministério ou do governo? Olha, ontem nós tivemos uma reunião do turismo náutico, exatamente discutindo esta questão que você coloca muito bem. A Bahia passou a ser um destino muito forte dos cruzeiros marítimos. É a primeira entrada do Nordeste nessa nova fase. E esse grupo gestor que nós temos do turismo náutico, que reúne os secretários, todos aqueles que têm uma vocação para esse tipo de turismo e que desejam desenvolver esse turismo, nós temos um foro ali, estão sendo colocadas as demandas e o ministério vai ter uma resposta para aquelas demandas que serão prioritárias para o ano de 2011.